Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é sua miragem A sombra do futuro A sombra do passado Assombram a paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar cercado Só de quem interessa Às vezes é um instante A tarde faz silêncio E o vento sopra meu favor Às vezes eu presinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Me traz o teu sossego Atrasa o meu relógio Acalma minha pressa Me dá sua palavra Sussurra em meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A órbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do amor O salto do desejo O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A óbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa